Olha aí pessoal, outro caminhão à venda aí pessoal, vamos aqui com esse caminhão aqui, esse aqui é um da Vox, é o 860 com motor Cumes, mostrar ali bem detalhadamente para você aqui, na parte de fora e depois vou filmar lá dentro, que ano que é esse caminhão? Ele é 2012, olha aí pessoal, caminhão 2012, bem conservado, caminhão com garantia de 90 dias, tá? Muito bom de carroceria, bom de pneus, vamos filmar bem detalhadamente, já já eu falo o preço para vocês aí, beleza? Beleza? Olha, o caminhão é top, os pneus estão todos novos, está 100% dos pneus bons, olha aí, tem uns tanques de gasolina aqui bem grandão, olha os pneus dele tudo novo, zerados os pneus, rota dele muito boa, Top o caminhão, chassi dele muito bom, tô vendo o chassi ó, perfeito aí ó, tá sujo né? Calceria dele top, tem uns quebradinhos aí ó, pra você dar arrumado isso aqui? Ah, beleza então, isso aqui vai ter arrumado essa calceria então? Não, no caso tem que reformar, quem comprar que arruma calceria é isso? Ah, tá bom, bem explicado então, então pessoal, quem comprar tem que arrumar essas madeiras que estão quebradas aqui viu? As madeiras quebradas, mas isso aí é mole, isso aí é fácil, pobreminha na calceria aí, é um caminhão 2012 né? 12, 12, 12, bom de ano, olha as rodonas dele aí ó, top, chassi mesmo, perfeito, tá precisando só de um trago, tem que dar um talento dele né? Geralmente a pessoa só trabalha com o caminhão né? E aí nós estamos, tá trancado, tá trancado pessoal, é o seguinte, valor do caminhão, deixa eu perguntar pra ele pra acabar de confirmar aqui E aí, quanto que é o valor aqui que você faz aqui? Eu faço 160 160 mil reais pessoal, 160 mil reais esse caminhão 2012, ele não tem ar-condicionado, tá? Vou perguntar só o KM dele aqui, você tá falando com o rapaz ali? O caminhão tá muito bom, esse é o Delivery Motor Cumis, Delivery Motor Cumis, é o 860 Eu só vou perguntar pra ele aqui, é o KM, vamos ver o KM desse caminhão, não dá pra me dar trancado pra mim, eu vou mostrar por dentro pra vocês Qual o KM desse caminhão aqui, você lembra? 267 mil reais 260 mil reais por aí? Ah, beleza então Então é isso aí, meus seguidores, meus irmãos, meus camaradas, quem quiser comprar esse caminhão aqui, entra em contato comigo, valor 160 mil reais, tá? Se você gostou, chama no zap, me chama no zap que tá aqui em Brasília o caminhãozão aí, ó, ó seu caminhão aí, me liga Um abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto Um abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto Um abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto Um abraço, Deus abençoe a todos Não E aí Legenda Adriana Zanotto